No passado fim de semana, Margarida Corseiro rumou ao Algarve e marcou presença na festa da Central Modelos no Belice. Contudo, quando se vinha embora, foi insultada por algumas pessoas. Mas a atriz dirigiu-se a quem atentou a humilhar e respondeu de forma firme. A informação foi avançada no programa Noite das Estrelas, da CMTV, desta segunda-feira, dia 31 de julho. Adriano Silva Martins revelou pormenores do que aconteceu. Foi por volta das 4 da manhã. Eu falei com a má dia há pouco. Ela ficou muito surpreendida com a CMTV ter tido acesso a esta notícia e é verdade. Ela confirmou a história. Que estava a sair do Belice às 4 da madrugada e que um rapazinho armado em chico esperto lhe disse duas ou três palavrinhas. Assim um bocadinho mais altas e um bocadinho mais ordinárias. Umas palavras desagradáveis. Margarida Corceiro ouviu. Foi ao encontro do jovem e confrontou-o. A Magui que já ia para o carro virou costas e disse assim. Chegou ao pé do rapazinho e disse-lhe assim. Ouve lá. Diz-me lá isso agora aqui que me tens em frente. O rapazinho lá se escondeu entre o grupinho de amigos porque eles são todos muito homens quando estão ali em grupo. Mas quando aparece a Magui? Contou Adriano Silva Martins. Ma elogiou a atriz da TVI. Há grande Magui que não se ficou. É uma outra fã e do sul.